Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado pela oportunidade que a Fisco está oferecendo a mim para trazer até vocês uma parte do conhecimento que eu adquiri durante essa vida como cientista e como médico. Quero cumprimentar a mesa. E depois me colocar à disposição das perguntas. Eu primeiro pergunto a cada um de vocês. Quanto tempo de vida você quer viver? Você já pensou nisso? Você já fez o seu planejamento? É verdade. Você sabe que você pode se planejar? Quanto tempo de vida Deus deu para cada um de nós? Vocês sabem ou não? Pois é, mas a ciência sabe. Existe uma regra geral que você pode aplicar e vou ensinar vocês agora para todo animal mamífero. Qualquer animal mamífero é a mesma regra. Com certeza você já tiver um cachorrinho, um gatinho, não é verdade? Quem já teve um gatinho ou tem um cachorrinho? E se possível, macho ainda? Aê! Olha bem, se você ver o desenvolvimento do cachorrinho macho, você vai ver que o testículo dele, e aparece logo atrás, para você logo ver, ele vai se formar aos dois anos e meio. E você não castra ele, né? Dois anos e meio. E quanto tempo durou o cachorrinho seu que morreu? Quem pode me responder? Quinze anos. Muito bem, acertou na lata. Agora os matemáticos aqui vão fazer um cálculo, pode ser por escrito. Divide quinze anos por dois e meio, vai dar quanto? Cinco. Número seis. Muito bem. Esse é uma unidade, ele não tem seis ou o quê? É seis, é um número isolado. Então nós dizemos que essa é a unidade multiplicativa da expectativa de vida do cachorro. Alguém aqui já criou vaca ou cavalo? Cavalo. Com quantos anos o seu cavalo tinha o testículo bem bonito? O senhor lembra? O senhor não viu o testículo dele? Devia ter visto. Com quantos anos... Outra pergunta. Não, a Epa experimentou outra coisa. O senhor deve ter visto. Com quantos anos aparece o dente do ciso no cavalo? Vamos ver se o senhor sabe. Isso, quase acertou. Quatro anos e meio, mais ou menos. Se você multiplica pelo fator da vida, que é um seis, está quanto? Vamos ver, senhores, matemáticos? Exatamente, em torno de vinte e cinco, vinte e seis anos. Essa é a expectativa da vida de um cavalo e de uma vaga. Lógico, eu estou dizendo que o planejamento do Deus criador, que criou o cachorro, que criou o cavalo, também nos criou. E o fator de vida dele, deles dois, é o mesmo que o nosso. Com quantos anos apareceu o seu dente do ciso e você parou de crescer? O homem masculino, porque a mulher segue um outro padrão. Vinte e um. Todos nós crescemos a vinte e um. Multiplica vinte e um por seis. Cento e vinte e seis. Você descobriu qual é o planejamento de vida que o seu criador fez para você. Ok? Agora, você tem que entender que esse planejamento, você tem que fazer ele cumprir. Porque senão, no final das contas, ele vai cobrar de você. Espera aí, eu fiz você para cento e vinte e seis anos e você veio aqui com oitenta, safado. Faltou mais quarenta e seis para você ficar lá embaixo, curtir a vida, ser feliz. E não ficar doente em cima de uma cama, não, rapaz. Oitenta e sete. É, depois ele vai fazer a pergunta com o microfone. O senhor guarda a pergunta. Tá bom. Depois nós vamos entrar no debate. Olha bem. Se você já sabe qual é o planejamento do seu criador, agora você tem que saber qual é o manual. Quando você compra um carro, você não recebe o manual? Você compra uma máquina de costura, uma máquina de lavar, você não recebe o manual? Cadê o nosso manual? Eu escrevi o manual. Esse manual eu intitulei sobre a dieta ideal. A dieta ideal é tudo aquilo que a gente deve se alimentar e tudo aquilo que você não deve se alimentar. Podia passar o livro aqui, por favor? Ok, obrigado. Esse é o livro que eu escrevi. Não está à venda. Acaba de terminar a sexta edição. Ele foi conservado best-seller. É um livro de capa dura. Com quarenta e duas fotos coloridas. Estou já providenciando a sétima edição. E com certeza no próximo ano nós traremos aquilo. Eu quero chamar a atenção de vocês também o seguinte. A dieta ideal. Eu quero chamar a atenção de vocês. Lógico, eu estou vendo aqui se são aposentados e aposentados. Lógico, ninguém se aposenta com 20 anos de idade. Provavelmente mais de 50. O que acontece conosco depois dos 50? Você vai pagar a sua dívida corporal que você errou nesses 50. Começa o quê? Começa a aparecer as doenças degenerativas. Ai, que dor aqui. Ai, que dor aqui. Como é que é mesmo? O que eu estava falando? Ah, esqueci. A idade do condor, a idade do esquecimento. Não vou falar o nome de doença. Vocês sabem do que eu estou falando. E a medicina diz assim. Não, vamos dar aqui um remedinho. E agora surgiu um de última geração. Vou receitar, lógico. Vou te receitar um de última geração. E você toma, dois meses depois. Ah, ó. Não está funcionando. Não, mas vou te dar outro aqui melhorzinho ainda. A medicina curou você? Não. Isso, minha gente, senhores, senhoras, me indignou. Me indignou. Falei, peraí, eu faço uma faculdade na USP. Entrei com 18 anos fazendo a faculdade de ciência médica. Quando eu percebi, eu falei, o quê? A medicina resolve alguma coisa? Ou será que só empurra com a barriga? Ou será que dá lucro para a indústria farmacêutica? Ou será que dá lucro para os laboratórios e donos de clínicos com aparelhos? Todos vindo dos Estados Unidos. Eu comecei a prestar atenção nisso. Concluí meu curso de ciência médica no ano de 72. Um ano cruel. Muitos de vocês se lembram. Estavam na ditadura. Eu com novas ideias. Meus professores, olha, é bom você ficar caladinho aí, ó. Vão te chamar de corrupto. Vão chamar você de agitador. Então, é melhor você calar. Eu falei, peraí, eu me formo numa faculdade da USP. Olha lá seus colegas. Olha lá seu professor. Tem gente que sumiu. Essa situação em 72. Existe uma frase que dizia assim, Brasil, ame-o ou deixe-o? Se lembram? Eu disse a mim, eu amo esse país, mas vou deixá-lo. E deixei. Eu passei dois anos no exterior, um ano nos Estados Unidos, porque eu quis conhecer a ciência mais adiantada. Realmente lá tem. Depois fui para a Europa, visitei, não estou aqui eu, vai me gloriando, não. Estou contando a minha história. E foi tudo por conta própria, minha gente. Papai não ajudou em nada. Eu poderia. Eu não queria que eu fosse, mas eu fui. Quis me amarrar. Não me dando de dinheiro, mas eu fui. Visitei vários países, não turisticamente. Eu quis conhecer a ciência de todos os países. Eu visitei 36 países. Teve um camarada um dia que duvidou. Ah, 36. Então vem cá, vou te mostrar o meu passaporte aqui. Conta quantos carimbos diferentes tem aqui. 36. Eu consegui dar a volta nesse planeta. Por conta própria. Atrás do meu sonho. Atrás de que alguém me explicasse por que o ser humano tem doença degenerativa. Por que você tem a troca?